Pesquisa Datafolha aponta grande vantagem e até possibilidade de vitória de Lula ainda no primeiro turno. Presidente Jair Bolsonaro participa de Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério da Madureira. Eletrobras lança oferta de ações para privatização da companhia que pode render mais de 30 bilhões de reais ao governo. E por falar em privatização, Arthur Lira defende a venda da Petrobras à iniciativa privada. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. Eleições 2022. Pesquisa Datafolha divulgada na noite de ontem com margem de erro de dois pontos percentuais. Aponta Lula do PT liderando as intenções de voto com ampla vantagem. Somando apenas os votos válidos, o petista venceria em primeiro turno. Vamos aos números. O ex-presidente Lula lidera com 48%. Jair Bolsonaro vem em segundo com 27% das intenções. Ciro Gomes do PDT aparece em terceiro com 7%. André Janones do Avante e Simone Tebet do MDB estão empatados com 2%. Vera Lúcia do PSTU e Pablo Marçal do PROS vem logo abaixo com 1% cada. Votos nulos em branco ou em nenhum dos candidatos somam 7%. Os indecisos são 4%. O Datafolha também pesquisou os votos válidos no primeiro turno, que são os votos excluídos dos brancos e nulos. Pelo percentual, Lula venceria no primeiro turno, se a disputa fosse hoje, com 54% contra 30% de Bolsonaro. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, o resultado da pesquisa Datafolha julgou um balde de água fria em bolsonaristas, que esperavam números melhores do atual presidente da República. Vamos acompanhar. Pela primeira vez, há uma diferença de 21 pontos entre o primeiro e o segundo colocado. Segundo, mudou o tema da campanha. Enquanto em 2018, o que se falava era de combate à corrupção, agora predomina a economia. Outro aspecto, Lula pede aos petistas que mantenham humildade de pé no chão. Enquanto isso, bolsonaristas começaram ontem a apresentar dúvidas com relação à pesquisa do Datafolha. O ministro de Bolsonaro chegou a dizer o seguinte, que as pesquisas influenciam a vida política, pois pode provocar a desistência de bolsonaristas de acompanhar o atual presidente da República nesta pré-campanha. Pois bem, esta pesquisa consolidou o que todos nós sabemos com relação ao Brasil. Lula ganha disparado no norte e no nordeste. Lula chega a alcançar 57 pontos entre desempregados e pobres. Enquanto isso, Bolsonaro ganha na região centro-oeste, na região sul e na região sudeste. Lá em cima, a pobreza e, em muitos casos, o flagelo da fome. Aqui embaixo, a classe média e o dinheiro daqueles que ganham entre 5 e 10 salários mínimos. A pesquisa está dando trabalho para alguns analistas, preocupação para bolsonaristas e euforia para petistas. Ainda falando dessa pesquisa, o Datafolha apontou que boa parte do eleitorado de Ciro Gomes, do PDT, tem Lula como segunda opção. Em entrevista a uma rádio do interior de São Paulo, nesta manhã, o PDTista mirou sua artilharia no ex-presidente. A pesquisa divulgada pelo Datafolha apontou que 37% dos eleitores de Ciro Gomes afirmam que tem o ex-presidente Lula como segunda opção de voto na eleição presidencial deste ano. E 10% alegaram ter como segunda opção o atual presidente Jair Bolsonaro. Na manhã de hoje, o ex-ministro da Casa Civil falou de esquemas de corrupção ocorridos no governo Lula. O PDTista teceu críticas ao lulopetismo e afirmou que o ex-presidente apenas trabalha em cima de uma memória que não existe e disse ainda que o Brasil só piorou desde essa época. O que é essa coisa do lulopetismo, da demagogia e tal? O Lula agora está se preparando para voltar em cima de uma memória que simplesmente vai produzir, se ele for eleito, se quem manda é o povo, vai produzir um mostrionato eleitoral da história. Porque ele está sinalizando com a memória de um tempo que não existe mais. O Brasil mudou radicalmente para pior do tempo dele para cá, inclusive por causa das políticas dele e o mundo mudou desesperadamente do tempo para cá. E não poupou o Bolsonaro alegando que ele só conseguiu vencer as eleições de 2018 porque o povo estava cansado da corrupção produzida no Brasil pelo petismo. Uma ideia, por que o povo tão trabalhador, honesto, irmão nosso, patriota como o brasileiro do interior de São Paulo, votou em 70% no Bolsonaro? Votou amargurado, protestando contra a pior crise econômica junto com o pior escândalo de corrupção generalizada que o Lula e o PT produziram no Brasil. E finalizou afirmando que todos os brasileiros precisam exigir dos políticos que não caiam em narrativas populistas. Todos, todos nós, obriguemos, por onde nós pudermos fazer, que todos os candidatos saiam da lambança, da conversa fiada e deixam aqui para entender como é que nós vamos resolver o problema. Nós temos que exigir de cada um deles que diga como é que vai fazer, de onde é que vem o dinheiro, senão nós estamos plantando uma ilusão e o Brasil não aguenta mais as ilusões. A Eletrobras lançou hoje ofertas de ações para privatização da companhia. A operação, pelas estimativas do governo, pode movimentar 30 bilhões de reais. A Eletrobras entregou nesta sexta-feira os documentos necessários para realizar a oferta de ações que vai resultar na privatização. Com isso, a empresa lança oficialmente ao mercado uma operação que pode movimentar cerca de 30 bilhões de reais pelas estimativas do governo. A operação envolverá uma oferta primária de ações novas e secundária de ações já existentes, de ações ordinárias, ações com direito a foto, realizadas simultaneamente no Brasil e no exterior. A oferta primária será inicialmente de R$ 627.675.340 novas ações, mas a quantidade de ações da oferta inicial poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total das ações. Para Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a privatização irá acabar com os gargalos na eficiência energética do país. Com a privatização, teremos um setor mais seguro e eficiente, com a adequada alocação do risco hidrológico, que hoje tanto penaliza os consumidores de energia do Brasil e retira competitividade da nossa indústria. É estimado, por exemplo, que a capitalização da Eletrobras gere investimentos regionais de aproximadamente R$ 900 milhões por ano na revitalização de bacias hidrográficas e no aproveitamento de energias renováveis na região amazônica, em que boa parte da geração atual vende óleo diesel, uma geração cara e poluente. Com o lançamento oficial da oferta ao mercado, os próximos passos são o Roadshow, de apresentação da oportunidade a investidores e a coleta de intenções de investimento, quando se apura efetivamente a demanda do mercado pela operação e o valor final por ação da oferta. O presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, Arthur Lira, defendeu a privatização da Petrobras numa entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, na manhã de hoje. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, nesta manhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acusou a Petrobras de falta de responsabilidade e defendeu a privatização da estatal ou a adoção de medidas mais duras. Lira disse que o projeto de limite do ICMS aprovado pela Câmara não vai se traduzir em perdas para arrecadação dos estados, e sim ganhos para a população. Nós não acreditamos em baixa de arrecadação, ou seja, arrecadação negativa, até porque os estados vêm arrecadando muito ano a ano, principalmente nos últimos dois anos, batendo recorde de arrecadação. Então, se a arrecadação diminuir nesses itens, com certeza ela aumentará em outros de forma muito rápida e nós não teremos perca para os estados, mas sim ganho para a população, diminuição dos custos, dos preços da energia e dos combustíveis. E a energia ainda, essa semana, nós estaremos votando mais algumas matérias que ajudarão, não, que resolverão aquela questão do aumento que foi feito ali com base em alguns contratos pela ANEL. Eu tenho certeza que o presidente Pacheco vai colocar rapidamente esse assunto para discussão. Todas as petrolíferas mundiais, privadas ou públicas, têm tido a sensibilidade de abrir mão de parte dos seus lucros abusivos para ou bancar subsídios diretos, ou congelar seus preços, ou fazer algum ato direto para a população. O presidente da Câmara dos Deputados ainda diz que a Petrobras no Brasil é um ser vivo independente. A Petrobras no Brasil é um ser vivo independente, que não tem função social, que não tem função estruturante. Então, nessa esteira, ou a gente privatiza essa empresa ou toma as medidas mais duras. Num Brasil polarizado, cheio de versões como a gente vive, você votar uma PEC hoje de privatização da Petrobras. Então, uma privatização completa, eu acho que o tempo talvez seja inadequado, muito pouco. Agora, o governo pode, por um projeto de lei ou numa discussão mais rápida, vender as ações que tem no BNDES, em torno de 14%. Ele deixaria de ser majoritário. Ele tiraria das suas coxas essa responsabilidade da falta de sensibilidade da Petrobras. O novo ministro vem com a visão diferente, um pouco. Ele vai, eu acho, ir para cima dessa questão da contribuição. Arthur Lira já defendeu a privatização da empresa em outras ocasiões, principalmente durante a crise que levou à demissão do general Silvio Luna, do cargo de presidente da Petrobras, em março. Em instantes, presidente Jair Bolsonaro participa em Goiânia, de encontro das Assembleias de Deus. E deputado Cezinha de Madureira, o novo vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. O RB Notícias vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Até já.